Se tem uma coisa que Deus nunca deixa de fazer é nos guardar, é nos livrar das ciladas do inimigo, porque o inimigo não perde a oportunidade de tentar nos derrubar, de tentar nos fazer desistir. Olha o que o Senhor manda te entregar, Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe, o Senhor está sempre te guardando, cuidando, independente da situação, ele está sempre com os olhos dele sobre a sua vida. Porque se tem uma coisa que o inimigo não faz, é desistir de te derrubar, é desistir de te fazer parar. Portanto, você precisa apenas confiar no Senhor e crer que os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor para te guardar em todos os teus caminhos, te livrando, livrando de acidente, livrando de seta do diabo, livrando de cova. Portanto, se lembre, Deus está contigo por onde você passar. O inimigo pode se levantar da maneira que ele quiser. A Bíblia está afirmando, o anjo do Senhor acampa ao teu redor. É Ele quem te guarda, é Ele quem te livra, é Ele quem te sustenta. Quieta o teu coração, confia apenas no Senhor. Coloca as tuas angústias, as tuas necessidades na mão do Senhor. E você vai ver, ou melhor, você vai começar a enxergar os livramentos do Senhor para com a tua vida. Receba esta palavra para o teu coração. Coloca a tua mão no teu coração que eu quero orar por você. Senhor, obrigado pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado para esta pessoa agora, Pai. Livramentos estes, não fosse Deus guardar, livrar, essa pessoa não estaria mais aqui, Senhor. Porque o inimigo tem tentado sufocar, acabar com a vida desta pessoa. Mas todo o mal, toda a seta do inimigo contra a tua vida, já está caindo por terras no dia de hoje. Porque quem te guarda são os anjos do Senhor. Quem te protege são os anjos do Senhor. Receba a tua vitória no dia de hoje. O dia de hoje vai ser um dia de livramento para a tua vida em nome de Jesus. Vai nos comentários e diga, eu recebo, tomo posse no nome do Senhor, de todos os livramentos que o Senhor vai me dar no dia de hoje. Se inscreva no canal, ativa o sininho em todas as notificações. Todos os dias, Deus tem uma palavra poderosa para a tua vida. Não saia de casa sem ouvir a voz de Deus.